O que é o Emerson? O passado foi a semana passada e tivemos lá em 2010 e foi um negócio impressionante, eu com o Emerson, com a Rosana e com o pessoal da Globo passeando por aquelas ruas lá de Watkins Glen, convivendo com aquele pessoal, frequentando os lugares que eu não sabia que existiam, tipo um lugar que tem um arquivo, não sei se pode chamar de uma biblioteca, porque é uma casa na verdade, uma casa pequena, mas que tem lá toda a história de Watkins Glen e o Emerson, uma das figuras mais importantes desse arquivo. E o mais curioso dessa história é que depois disso, lá comentavam com a gente, tem fulano de tal que é em tal lugar, então a gente ia, tem fulano de tal que é em tal lugar. Aí chegaram pra gente e falaram assim, olha, a coroa de louros, não do campeonato, mas da vitória, da vitória em Watkins Glen, não da vitória, mas do campeonato de 74 em Watkins Glen, tá lá, no bar do fulano de tal. O segundo bar era exatamente o bar do hotel, do motel Senna Caote, né, e aí fomos nós lá visitar isso aí, e o Emerson entrou no lugar e falou assim, eu nunca tive, nunca estive nesse lugar, né. Bom, resumindo a história, um velhinho simpaticíssimo chamado Joe Brubaker, dono do boteco, boteco não, que é um bar maravilhoso, levou a gente lá, mostrou a coroa de louros do Emerson, cara, o Emerson começou a olhar aquilo e ele falou assim, não, peraí, eu tenho mais. Ele pegou um videocassete em VHS, botou pra gente ver, ele subindo na escada e botando a coroa de louros lá e tomando, inclusive, um banho de champanhe dos Mekas, né. De um lugar que ele nem se lembrava de ter estado. Mas, enfim, coisas espetaculares que a gente viveu lá, e eu pude relatar essa história toda, uma grande entrevista do Emerson, acho que foi uma das melhores que ele fez, nesse programa que o Esporte Espetacular mostrou. Perdemos uma grande parte do material, por falha de uma das câmeras, perdemos uma grande parte, teria sido melhor ainda, mas o que foi recuperado mostrou exatamente a importância daquilo que estava abrindo o caminho pra todo mundo. e eu vejo aqui, o cara vem, o cara acabou de chegar, então vejo o cara, acaba de ver o Anísio ali, o Chiquinho tinha visto, as pessoas que estão aqui, isso aqui é a minha história, até com um outro adendo que eu gosto de contar, que quando eu comecei a frequentar Interlagos, e que eu não conhecia ninguém, eu ia lá mesmo como um torcedor fanático, tinha um salão do automóvel que era ainda no Ibirapuera, e claro que eu ia todos os dias no salão do automóvel, e às vezes eu cruzava, cruzava, com o Pílde, com o Marinho, com o Emerson, com o Iocin, mas cruzava, de ver e parar, olhando aqueles caras ali, né, e falava, um outro dia eu queria conversar com eles, e eu pude, depois de tantos anos vivendo isso, eu estava falando na palestra que eu fiz agora em Águas de São Pedro, que eu vou começar este ano, a minha quadragésima temporada na Fórmula 1, é um negócio que nem eu pensei que fosse chegante aí, talvez não devesse ter chegado, eu estou velho demais para isso, podia ter dado lugar para outros aí, mas é a coisa que eu gosto ainda, gosto de viver, e eu escrevi nessa coluna recentemente, já faz algum tempo, no Estadão, dizendo que aqueles caras que sempre foram os meus ídolos, esse aqui então nem se diga, o Ibirapuera, esses caras se tornaram meus amigos, quando o Ibirapuera me escreve, ou fala, ou liga, me chama de amigo, eu falo, pelo amor de Deus, o que é isso? Não é, Lito? O que é isso? Então eu digo, o título da coluna era o seguinte, cheguei na turminha, e é, isso me arrepia de falar cada vez isso, eu me sinto enorme, enorme, em ter vivido uma parte disso, não tanto quanto o Chiquinho, que aliás foi a pessoa que me recebeu em ritro, na minha primeira tentativa, na minha primeira corrida, foi o Chiquinho, foi lá me buscar, foi o Chiquinho que me levou até o Emerson, e enfim, gente, todo mundo que eu vejo aqui, quero agradecer a todo mundo, só pelo fato de estar aqui é demais, é demais, obrigado. Obrigado, Emerson, obrigado, Pedro, obrigado, 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 o Paulo, obrigado, o Nelson, obrigado, a Ilte, e meus colegas, ibirapuera. E para o último. Obrigado.